Olá meninas, tudo bem com vocês meus amores? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma reconstrução capilar caseira usando vinagre de maçã e gelatina incolor. Então a primeira coisa que precisamos fazer é lavar os nossos cabelos eu mostrei aí no começo do vídeo como estava a situação do meu cabelo antes dessa reconstrução e o próximo passo é escolher um shampoo de sua preferência, não precisa ser anti-resíduo você vai lavar duas vezes, lembrando que é importante massajar bem o couro cabeludo para remover toda a sujeira para que a misturinha seja aplicada nos nossos cabelos e receba com o cabelo limpo aplique duas vezes o shampoo até que você veja essa espuma branquinha que é sinal de que os seus cabelos estão totalmente limpos e após lavar, remova todo o shampoo e bora para a misturinha para essa receitinha caseira nós vamos precisar de uma gelatina incolor existem diversas marcas no mercado, não tem preferência, você pode escolher a que for melhor para você não tem problema algum, a mesma coisa é a máscara de hidratar nós também iremos precisar de uma máscara que seja da sua preferência eu estou escolhendo a Pantene Reconstrução, afinal é uma receitinha de reconstrução vamos precisar também de um recipiente para fazer a misturinha e de algum equipamento para misturar como eu não tinha a espátula correta, eu vou usar um pente de plástico lembrando que não pode usar nada de metal para fazer a misturinha você vai precisar de meio pacotinho da gelatina incolor para fazer essa receitinha então eu estou neste momento colocando meio pacotinho de gelatina incolor e na sequência nós vamos colocar água fervente então enquanto você despeja a gelatina, deixe uma água ferver para que você possa colocar na gelatina porque nós vamos precisar dissolver essa gelatina antes de aplicar no cabelo nós não vamos aplicar o pó, e sim a gelatina dissolvida com água fervente após dissolver 100% a gelatina incolor na água fervente, nós vamos para a próxima etapa que é misturar a máscara capilar que você escolheu na gelatina incolor atualmente meu cabelo está bem curtinho, então duas a três colherzinhas de máscara é suficiente para todo o meu cabelo mas é claro que você vai usar a quantidade que é suficiente para o seu então se o seu cabelo é curto, você usa uma menos quantidade seu cabelo é mais comprido, então você vai usar mais quantidade então se enquadre ao perfil de cada uma de vocês depois é só misturar e aplicar no comprimento do cabelo mexa por mexa fazendo o enluvamento para que a receitinha penetre nos fios dos nossos cabelos agora vamos fazer a aplicação da misturinha nos fios eu estou com o cabelo lavado e levemente úmido vou separar meu cabelo mexa por mexa e fazer o enluvamento vale ressaltar que a gelatina é rica em colágeno, meninas uma proteína fundamental para a estrutura dos nossos fios o colágeno presente na gelatina incolor ajuda a manter o cabelo hidratado e definido por muito mais tempo a gelatina incolor é indicada para cabelos ressecados fracos, desalinhados, sem brilho e com muito frizz e a gelatina incolor não é um processo químico então ela não vai agredir os nossos fios mas é importante remover 100% na hora da lavagem para não causar nenhum dano ao nosso fio o resultado dessa receitinha caseira será um cabelo muito brilhoso muito macio e sem nenhum frizz vocês vão ver no final após aplicar essa receitinha em todo o seu cabelo fazer todo o enluvamento você vai deixar agir no cabelo de 30 a 40 minutos no meu cabelo eu deixo apenas 30 minutinhos vai da sua preferência porque após removermos essa misturinha nós vamos para a segunda etapa tem mais uma etapa dessa receitinha milagrosa de reconstrução tá meninas? então fiquem até o final do vídeo para vocês não perder nenhum detalhe então lembrando após passar uns 30 ou 40 minutos você vai remover 100% essa misturinha do seu cabelo 100% tá meninas? não deixe nenhum resíduo dessa gelatina incolor no seu cabelo e após remover 100% nós iremos partir para a segunda e última etapa desse processo de reconstrução capilar caseira segunda e última etapa dessa reconstrução capilar nós vamos misturar condicionador com vinagre de maçã o vinagre de maçã irá fechar as cutículas dos nossos fios essa misturinha é incrível então após remover toda a primeira etapa e estiver com o cabelo limpo você vai vir aplicando essa segunda misturinha que é vinagre de maçã com condicionador nessa segunda etapa você não precisa fazer enluvamento apenas aplicar superficialmente e esse é o resultado meninas eu deixei o meu cabelo secar naturalmente para que vocês pudessem ver o real resultado dessa receitinha caseira que eu trouxe para vocês vinagre de maçã com gelatina incolor é a dupla perfeita para reconstrução capilar vejam o brilho e maciez que está o meu cabelo sendo que eu não passei secador e nem chapinha está dando reflexo olha só que lindo que ficou o meu cabelo sem contar que está muito macio não tem nenhum frizz então literalmente teve a ação da gelatina incolor com a hidratação, brilho e a ação do vinagre de maçã com a redução do frizz fechando as cutículas dos nossos fios eu estou apaixonada por esse resultado por isso que eu quis vir aqui mostrar para vocês meninas eu amei essa receitinha caseira espero que vocês façam na casa de vocês porque esse resultado é incrível impecável façam que vocês vão amar deixe o seu comentário e até a próxima